Os encantamentos são uma das quatro maneiras de deixar suas espadas e armas mais fortes aqui no Blocks Freights. As outras três maneiras são basicamente os seus status aqui que você pode upar, né, tanto na sua espada quanto na sua arma. A outra maneira é usar acessórios que você pode usar aqui que tem buff em espada, tipo esse Poliscarf tem buff em espada e em frutas, tá ligado? Se você quer dano em arma, tem acessórios que não dano em arma, tipo chopa se eu não me engano é pra arma, né? Posso estar errado, mano? E a outra maneira também é masterizar sua espada ou sua arma lá no ferreiro com os materiais necessários. E lembrando, pessoal, os encantamentos só podem ser feitos se suas espadas e armas já estiverem masterizadas lá no ferreiro. Se não tiver, não tem como fazer encantamento aqui no Blocks Freights, ok? E para fazer esses encantamentos, precisamos de pergaminhos. O melhor pergaminho é o mítico que tem os melhores encantamentos, mas também tem um lendário que é bom. Só que o mítico é muito superior ao lendário, né, pessoal? E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como pegar os melhores encantamentos aqui, os encantamentos míticos, as famosas bênçãos aqui no Blocks Freights. Então explode o like aí e bora começar esse negócio de verdade. Até cair aqui, beleza, mano. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, todo mundo sabe que para a gente pegar uma bênção, precisamos de pergaminhos míticos ou lendários, igual eu acabei de dizer. Porém, mano, isso cai o animal jumento. Porém, pessoal, mesmo com pergaminhos lendários e míticos, não é tão fácil assim de pegar bênçãos ou, melhor dizendo, encantamentos míticos, tá? Vocês acham que é só pegar um pergaminho mítico aqui, roletar aqui, mano, tentar a minha sorte e já vou tirar uma bênção? Não, mano, não é bem assim. E eu vou falar para vocês aqui agora a chance de você pegar uma bênção aqui no Blocks Freights. É desse lado mesmo que sobe, né? Eu sempre confundo a última escada, mano, que tem que subir do outro lado dela. Aí eu acabo me embolando todo. Essa aqui, ó, tem que subir atrás dela, mas beleza. Bom, mas voltando aqui, galera, igual eu estava falando para vocês, ó, eu posso vir aqui no Dragon Tailor Sager e fazer um pergaminho aqui, pessoal, lendário, né? Que eu já desbloqueei o lendário mítico, eu não desbloqueei ainda, tá trancado aqui para mim. Aí eu faço aqui o pergaminho lendário, pessoal. Aliás, eu até posso fazer aqui um pergaminho lendário, só que sinceramente eu não vou fazer, cara, não tem necessidade. Tudo aqui já está encantado, vou mostrar para vocês um encantamento. Mas enfim, eu fazendo aqui um pergaminho lendário, a chance de eu conseguir uma bênção, pessoal, é apenas 3%. Uma chance muito baixa mesmo de eu conseguir pegar uma bênção boa aqui, mano, na minha espada ou na minha arma. Então vocês podem ver aqui que minha Cursed Dual Katana não tem, mano, nenhuma bênção. Tem aqui um encantamento único que eu peguei com pergaminho lendário, só que bênção mesmo, nada de bênção. Tem que fazer muitos e muitos pergaminhos lendários ou míticos para eu conseguir colocar uma bênção aqui na minha CDK, né? Vou mostrar minha Soul Guitar agora e falar dos pergaminhos míticos. Bom, vamos lá então, deixa eu vir aqui, clicar em encantar para vocês verem o encantamento da minha Soul Guitar, mano. Muito bem, aqui estão os encantamentos da minha Soul Guitar. Agora falando em pergaminhos míticos, cara, você tem 10% de chance apenas de pegar uma bênção. Então, sendo assim, a cada 10 pergaminhos míticos, um deles tem chance de vir uma bênção, tá? Então, mano, é bem chato mesmo pegar uma bênção ou encantamento mítico como vocês preferirem aqui no Bloxfurt. Não é tão fácil assim, igual muita gente pensa, né? Cara, sinceramente, ninguém mostra o outro lado da coisa. O pessoal acha que é só pegar um pergaminho mítico, vim cá e é tudo maravilhoso, vai pegar a melhor bênção. Cara, vai vindo, vai achando. E galera, além de ser muito raro e muito difícil pegar uma bênção ou um encantamento mítico aqui no Bloxfurt, além disso, tem chance de você pegar uma maldição, tá ligado? Mano, isso é bizarro. Você pode vir aqui, encantar sua espada ou sua arma, tá ligado? E você ganhar uma maldição, mano. Isso é bizarro, tá ligado? Eu venho aqui na minha Soul Guitar, venho em rerolar encantamentos, pego meu pergaminho mítico, meu pergaminho lendário, roleto aqui, felizão, achando que eu vou pegar uma bênção cabulosa, que vai deixar minha arma incrivelmente forte. Vou ser o intancável aqui, o brabo dos brabo, o Bolt Hunter cabuloso, 50 milhões de Bolt. Aí vem uma maldita maldição e te dá nerf, ao invés de te dar buff ali nas suas armas e espadas. Cara, isso é muito bizarro mesmo. Tem toda dificuldade de conseguir o pergaminho pra você pegar uma maldição e acabar com sua felicidade, mano. Na moral, isso é bizarro. Bom, e nessa altura do vídeo, a maioria das pessoas que estão assistindo já tá tipo assim. Ok, eu tenho que pegar aqui pergaminhos míticos e lendários. Já sei disso. Você disse isso pra mim aqui. Porém, como eu vou pegar pergaminhos lendários e pergaminhos míticos? Como eu pego? Já sei que eu tenho que pegar. O que eu faço agora? Ok, vou explicar pra vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, pra início de conversa, como eu consigo pergaminhos lendários e míticos aqui? Deixa eu dar um voltar aqui, vou ir pro início de novo. Tudo começa com pergaminhos comuns. É a porta de entrada pro efeito escada aqui dos pergaminhos. Vou explicar como é que isso funciona, né? Pode ficar tranquilo. Ninguém vai sair desse vídeo com dúvida. Vamos lá. Pergaminhos comuns. Clicou aqui no pergaminho comum, cara. Você precisa de dois dentes de tubarão. E três ouro dos tolos. Como pega cada um desses itens? Dente aqui. Derrota tubarão normal, tá ligado? Ouro. Derrota barcos fantasmas aqui nos eventos marítimos. Ok, conseguiu aqui ouro e dentes. Fez dez pergaminhos comuns. Você subiu o primeiro degrau da escada e vai pra próxima raridade, pessoal. Próxima raridade aqui. Deixa eu clicar de novo. Vamos aqui em criar. A próxima raridade é a raridade rara. Pergaminhos raros. Já tem encantamentos um pouco melhores. Não são lá grandes coisas, mas já são melhores que o comum. Tem mais chance de vir coisas boas. Vocês precisam de quatro dentes de tubarão. Derrote tubarões. Cinco ouro. Derrote barcos fantasmas. Duas asas de piranhas voadoras. Derrote piranhas voadoras. Pronto. Tenho todos os itens. Fiz dez pergaminhos raros. Subiu mais um degrau da escada. E agora você pode fazer pergaminhos lendários. Que são, mano, um patamar superior aos raros e aos comuns também, né? Vamos clicar aqui. De novo, mano. Criar. Vamos dar aqui um próximo. E agora vocês têm os pergaminhos lendários. Vocês precisam de criar dez pergaminhos lendários para finalmente criar o pergaminho mítico. Que é o outro patamar. Por que tá escrito mítico aqui? Ah, tá. Porque tá pergaminho mítico lendário. Tá bugado aqui. Beleza. O que vocês precisam para criar esses pergaminhos lendários aqui? Vamos lá. Primeiro de tudo, ouro. Derrote navios fantasmas. Segundo aqui, mano. Dente de Terrochark. Derrote Terrochark que ele vai dropar esse dente aqui. Asa de piranha elétrica. Só derrotar piranhas voadoras. Escama do Leviathan. Tem que derrotar as caudas do boss Leviathan para conseguir esse item. Ok. Fiz tudo isso aqui. E fiz dez vezes. E liberei os pergaminhos míticos. Então vamos fechar. Vamos clicar de novo aqui, mano. E vamos para a próxima categoria. Que é a categoria mítica. Que tá trancado pra mim aqui. Mas pra vocês vai tá liberado. Imagem na tela aí. De o que precisa pra pegar pergaminhos míticos. Mais duas coisas que eu sei que é necessária. É escamas do Leviathan. E o coração do Leviathan em si. Os outros itens eu esqueci. Então a imagem tá aí pra vocês. Ok. Já entenderam como pega pergaminhos míticos lendários aqui, né pessoal? Agora, mano. Vamos falar sobre os materiais. Então vamos lá, né pessoal? Bora pegar nosso barquinho e navegar em alto mar. Porque eu já expliquei tudo sobre os pergaminhos. Eu tenho certeza que ninguém tem dúvida mais sobre pergaminhos aqui. E sobre encantamentos no Bloxfurt, né? Pelo menos se assistiu esse vídeo completo até aqui. Porém, temos aqui um próximo passo. Que é farmar os materiais para fazer os pergaminhos. Então peguem seu barquinho aí, mano. O barco recomendável é esse barco de gelo. Por quê? Porque, cara, você vai precisar do coração do Leviathan. Então ou tenha esse barco. Ou tenha um amigo que tenha esse barco. Pra vocês farmarem o coração do Leviathan. Para fazerem pergaminhos míticos. Aliás, eu tenho aqui coração do Leviathan extra no meu inventário. Tenho dois corações do Leviathan. Tenho escamas aqui extra. Tenho olho de Terro Shark, mano. Dente de Terro Shark e tal. Muitos itens aqui mesmo. Porque eu fiz muitos eventos marítimos. Eu tava em busca do coração do Leviathan pela primeira vez. E nessa eu derrotei muitos, mas muitos eventos marítimos mesmo. Terro Shark, Tubarão Normal, Penanha Voadora e por aí vai, cara. Barcos Fantasmas. Aliás, pessoal. A grande vantagem dos Barcos Fantasmas é que além da chance de você pegar ouro, né? Você também tem chance de pegar uma fruta aleatória. E isso é muito bom pra vocês aí, mano. Ficarem cheio de frutas boas no seu inventário. Bom, então eu acho, né, que vocês não tem dúvida a mais, pessoal. Já ensinei aqui tudo sobre os pergaminhos. Acho que eu já respondi todas as dúvidas de vocês, né? Não sobrou nenhuma dúvida. Outra coisa que eu recomendo pra vocês é vocês entrarem no meu Discord. Que lá tem a aba Eventos Marítimos. E lá você pode pedir ajuda pro pessoal em Leviathan, Cia Beast, Terro Shark, mano. Tudo que envolve aqui eventos marítimos no Bloxfurtz. Pode pedir ajuda pra farmar materiais aqui. Com certeza você não é o único que precisa de farmar materiais como asa de piranha, dente de tubarão, ouro dos barcos fantasmas. Sempre vai ter alguém que precisa também. Então entra lá no meu Discord e conversa com o pessoal. Faça amigos lá e farmem bastantes materiais. Peguem suas bênçãos ou seus encantamentos míticos lá, mano, na Torre do Poder. Eu chamo de Torre do Poder, tá? Mas enfim, é isso. Deixa o like e se inscreve. E até daqui a pouco no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.